Enquanto essa prática aumenta a produção de leite? Então, isso é uma pergunta bastante recorrente, principalmente produtores que estão pensando em colocar o sistema. Isso é muito variável, depende muito de outros fatores, de condições de conforto, do tipo de alojamento dos animais, e depende muito da produtividade anterior, e também depende do número de ordenhas que a fazenda já tinha. Algumas fazendas que têm um bom manejo, uma instalação com conforto, com dieta equilibrada, e fazem duas ordenhas, quando você coloca uma ordem robotizada, em geral, você tem uma expectativa de aumento de produção maior. Agora, se a fazenda já tem uma produtividade muito boa, já tinha um manejo bom, fazia três ordenhas já na ordenha convencional, quando você passa por ordenha robotizada, você não percebe tanta diferença. Às vezes, há um ganho porque você consegue otimizar a frequência de ordenha. Às vezes, tem fazenda que até o número de ordenhas diminuiu, numa situação dessa, mas a média até melhorou, porque você acaba ordenhando mais vezes, como o Marcos explicou ali também, você acaba ordenhando mais vezes vacas de início de latação e menos vezes vacas de final de latação. Então, numa ordenha convencional, essas vacas de final de latação, elas não precisariam ser ordenhadas três vezes por dia. Então, você tem um ganho bastante adicional nisso. E, às vezes, vacas de início de latação poderiam ser ordenhadas mais vezes. Então, o aumento de produção depende muito disso. No nosso caso, na fazenda, a gente, na leiteria antiga, era uma ordenha, um carrossel, a gente, quando foi para a ordenha robotizada, aumentou aí, ao longo dos três meses, mais ou menos, em torno de uns quatro litros de leite. Mas, de novo, há um conjunto de fatores. O estábulo era novo, foi construindo um novo, foi tal. Então, há outros fatores envolvidos nisso. Mas, então, em geral, vai depender muito de como a fazenda já estava antes.